É que eu queria... Só tirou, caiu no chão, bug de mira, irmão É os caras da padrão, bug de mira, irmão Eu na ranqueada, irmão É a vela Só tirou, caiu no chão, bug de mira, irmão É os caras da padrão, bug de mira, irmão Eu na ranqueada, irmão Ela só tirou, caiu no chão, bug de mira, irmão É os caras da padrão, bug de mira, irmão Aí Dani no bar, manda pra elas Titi Dani no bar, caralho Sei que tu queria saindo platina, mas é difícil, meu irmão Eu atiro e depois de dois segundos sentar no chão Precisa nem conversar Quando tu miras na minha cabeça, já te mandei pra debaixo da terra Já te mandei pra debaixo da terra Já te mandei pra debaixo da terra Eu na ranqueada, irmão Ela só tirou, caiu no chão, bug de mira, irmão É os caras da padrão, bug de mira, irmão Eu na ranqueada, irmão Ela só tirou, caiu no chão, bug de mira, irmão É os caras da padrão, bug de mira, irmão Eu na ranqueada, irmão Ela só tirou, caiu no chão, bug de mira, irmão É os caras da padrão, bug de mira, irmão Aí, Dani Lovato Manda pra elas DJ Dani Lovato Caralho Pegou a guisão? Pegou a guisão? Pegou a guisão?